Peraí Rapaz, o filme é praticamente todo em dezesseis, bicho Sério? É Nossa, que rato, hein? Não, 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 a minha tese é o que, bicho, a minha tese é que até o inferno é que na terra, você tá vivo na vida É, é filme sem meldas, de repente, marca o dinheiro e acha melhor Se eu desfruto lá pra vida, sei lá, eu não quero pra ela, não Eu quero pra vida melhor Dá pra uma brilhante na mulher, gente É, é bem melhor, é bem melhor, é bom viver, é bom viver, né Vamos viver em paz, alguma ausilha, vamos ver com paixão, com amor Que gritos são lançados Tem que poder viver, pra sua melhor solução, né O seu carro ao pé, você tá agradecido, viu Boa tarde, bom feriado do senhor Agora a de bom final pra você, tá Bom feriado de finale Eu tô mandando bateria, mano